Bom dia! Vai aí mais uma sugestão para a Nelogica, a gente aqui sempre aprendendo, né? Então, podemos sugerir à vontade. Aqui na opção do grupo, quando nós clicamos aqui, em um link do YouTube, ele vai abrir o browser da Nelogica, ok? Então, eu vou entrar aqui em um dos meus audiolivros, só para mostrar. E a sugestão é a seguinte, quando a gente tem essa tela e clica aqui no gráfico, por exemplo, ela vai continuar por trás, beleza, sem problema nenhum. Tá? Então, a gente pode voltar ela aqui. Mas eu queria ver, a sugestão é a possibilidade de, quando eu minimizar, aparecer a tela aqui minimizada, entendeu? A exemplo dessa aqui. Vou mostrar como é que funciona essa aqui. No caso, eu estou no zoom, né? Então, aqui, ó. Se eu ampliar aqui a tela, né? Ampliei a tela. Se eu clicar aqui e minimizar, ó, fica aqui, ela minimizada com o áudio e tudo. Tá ok? Então, essa é a minha sugestão. Obrigado aí pela Nelogica. Bons traders a todos.